E aí galera, beleza? Este é o Pozo Tamo aí filmando Com a nossa câmera aqui que nós compramos do Lee Que ele me vendeu Tô aqui estreando Camerazona top, é nóis Bom, vamos Vamos aqui pro Golf Vou mostrar aqui o antes Olha aí Sujeira Os tapetes do Mickey Aí O Pozo O O O Olha aí Deixa eu ver Deixa eu dar foto aqui É É Não dono Só sujeira Tá bem suje Por dentro Aqui Aqui Ó É Vai brincando É 260 Tá bem milhado Você viu aí 195 mil milhas É, tem que dar um grauzinho desse carro Tá bem embaçado Olha o teto dele Aqui que tá Essa parte escura aí Esse é verniz Ele tá saindo Olha aí Capuxa Que tá fosco Tanto tomar sol É, o saposo aí Vamos dar um grau nele Vai ficar massa Eu gosto desse carro Acho ele bonito É um Golf É um Golf É um Golf Bonito Ele Só tá mal cuidado Tá Agora daqui pra frente Nós vamos Dar um grauzinho nele Tem que trocar Botar a catraquinha ali Ó Né Até tem ela aqui na porta Mas até Tá bem Folosada Estourada Mas de antemão Sim Mas é uma limpeza mesmo Uma boa limpeza Né E o resto é Cuidado Bom Deixa eu pegar a GoPro E botar na cabeça E bora limpar o carro Dar o grau nele Beleza Filho abraço E vamos pro próximo vídeo Valeu Tchau